Mas eu acho que ele joga bem como primeiro volante, não como segundo, né? Eu acho que isso tem diferença grande, assim. Ele é um jogador lento, pesado, como segundo volante eu não gosto muito dele, assim. Acho que ele contribui pouco. Agora, como primeiro volante, eu acho que ele marca bem. Claro que ele não tem velocidade, né? Mas ele... Eu lembro de dois jogos, assim. Semifinal da Copa do Brasil de 2020, que foi acabar em 2021 ali. Mas, se eu não me engano, era véspera da virada do ano, até contra o São Paulo. O Grêmio faz 1x0 na arena e vai segurar o 0x0 no Morumbi. Até o jogo que foi citado pelo Zimmermann agora, né? O Lucas Silva foi o melhor em campo, assim. Marcou pra caramba, né? Uma partidácia dele. Tem o Grenal da Libertadores também no Beira Rio, que ganha por 1x0 gol do TP. Que ele é o melhor em campo disparado também. Então, assim, eu acho que bem utilizado, né? Esse jogador tem o que acrescentar. Claro que ele ganha muito, né? Isso acaba pesando no contexto geral do clube. Mas eu também acho que ele é diferente dos outros citados ali. E até gostaria de ver mais o Cuiabano ganhando oportunidade. Ontem o Diogo Barbosa entregou um gol pro São José, né? E aí o Grando pegou. Aí pouca gente comenta, o Renato continua oportunizando. Se é um menino que erra ali, tá queimado, imagina. Então, eu acho que poderia, não ontem no gramado sintético, mas que o Cuiabano comece a receber mais oportunidades, porque tá muito mais do que provado há muito tempo que o Diogo Barbosa não tem condições mínimas.